Opa galera, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, desculpem a sumida aí nos últimos dias, eu fiquei com um pouco de tosse, com a garganta um pouco ruim, é por isso que eu acabei sumindo um pouco, beleza? Mas então galera, hoje no dia 29 do 5 de 2024, a Bandai acabou lançando ali na Steam o preço do jogo do Slime, Slime e Sekai Chronicles, no mês passado eu fiz um vídeo falando sobre o anúncio do jogo, porque eu gosto bastante de ter se chitar Slime, eu sou bem fã, então hoje eles soltaram ali o preço na Steam, o preço base dele tá R$194,90 e a versão mais cara que é a The Lunch, R$272,50. E assim galera, é o que eu falei lá no vídeo do anúncio, é um jogo que tem cara de ser jogo mobile, até porque deu pra ver que se basearam no jogo mobile de Slime que já existe, e que na minha visão seria mais justo se o jogo não fosse full price, e de fato ele não tá sendo R$250,00, R$300,00, pelo menos não na Steam, mas ainda assim eu acho que poderia ser no mínimo R$50,00 mais barato, se ele fosse R$150,00 a versão base, particularmente falando, eu já estaria achando muito bom. O jogo estando R$194,00 já é uma vitória e ele não tá R$200,00, até porque dá pra ver que ele não vale esse preço, mas ainda assim fica ali pertinho do R$200,00, questão de R$5,00 só de diferença. Então novamente reafirmando, eu acho que o jogo poderia sim ser um pouco mais barato aqui no Brasil. A The Lunch então, meu Deus do céu né, quase R$300,00, aí é bem diferente, é a versão The Lunch que eles querem que peguem todo o conteúdo extra do jogo lá. E além do preço na Steam, eles acabaram soltando uma abertura do jogo, uma abertura bem legal por sinal, eu gostei dela, e que vai ser aquele padrão em jogos de anime, tem jogos de anime que assim que você entra no jogo, eles sempre tocam a abertura, isso aí é normal. A abertura bem animada, a musiquinha legal, e o preço poderia ser um pouquinho mais bacana também. Agora se vocês me perguntam, e o preço nos consoles? Bom, até o momento da gravação desse vídeo, não saiu o preço nos consoles. Mas a realidade é complicada galera, eu acredito que nos consoles o jogo vai estar acima de R$200,00, e eu vou chutar que ele vai estar R$250,00. Não é R$300,00? Não é R$300,00, mas não era pra estar R$250,00 também. Infelizmente o jogo no console sempre é mais caro, ainda mais com o tanto de imposto que metem no negócio, então vocês já viram né. E minha maior preocupação com esse jogo até agora galera, é o fato dele não ter legendas em português, e isso é bizarro. O slime é popularzinho no Brasil, ele tem uma certa fanbase, tem aí os fãs que traduziram o mangá, tem Light Novel aí também traduzido se eu não me engano, o anime tem dublagem, então por que diabos o jogo não tem legendas em português? E se continuar assim no mês que vem, não tem nada de legendas em português, podem esquecer, o jogo não vai ganhar legenda. A gente tá com a legenda em coreano, chinês, simplificado e tradicional, mas não o português Brasil. Peço meu apelo pra Bandai Brasil, por favor, tentar resolver isso daí. Caso não tenha legendas em português, galera, eu não vou fazer série do jogo, eu vou jogar o jogo, fazer uma análise honesta depois pra vocês. E é isso, vida que segue, não tem muito o que se fazer quanto a isso, vai ter que esperar os fãs traduzirem no PC em algum momento. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, deixem o like, se curtiram, compartilhem pra ajudar na divulgação do canal, e é nóis, valeu e tchau tchau.